Olá, meus queridos alunos do sexto ano do Colégio de Ficar. Aqui é o professor Matisse Martins, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático. Agora falando do capítulo 5, que tem por título Mapas, Retratos, Planos e Esféricos. No nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre os fusos horários, movimentos de translação, periélio, afélio. Então, citamos um pouco sobre equinócio e solstícios e finalizamos com horário de verão. A partir disso, vocês podem estar realizando a atividade das páginas 36, 37 e 38. Isso é referente ao capítulo 4. Para hoje, nós vamos abordar um pouco sobre a questão de mapa e quais seriam as principais formas de representação. Então, para iniciar, a gente tem que entender o que seria um mapa. que é uma representação gráfica em duas dimensões traçadas em escala reduzida da superfície terrestre a partir de uma perspectiva vertical. Isto é, são desenhos que retratam um lugar, que pode ser país, região, estado, cidade, entre outros, da superfície curva da Terra em uma superfície plana, folha de papel ou monitor de vídeo. Um mapa serve para localizar lugares de acordo com as coordenadas geográficas que nós já vimos, que para existir uma coordenada geográfica, a gente precisa de latitude e longitude. A junção desses dois pontos, desses dois referenciais, a gente vai ter uma coordenada geográfica. Para identificar e seguir um itinerário, para mostrar uma paisagem de uma determinada área ou para mostrar uma paisagem. Aqui eu coloquei um mapa para vocês que está mostrando, principalmente os principais elementos que o mapa tem que conter, que eu já disse para vocês em sala, inclusive. Toda vez que eu falo de mapa, eu tenho que entender que ele tem que ter um título, a orientação, escala, legenda. E, no caso, quando a gente olha para o mapa, a gente procura logo saber do que ele trata. E aí, a gente tem a percepção pelo título. No caso, o título está perceptível na legenda desse mapa, que seria das bacias hidrográficas, e depois aparece a identificação por cor, mostrando cada parte, e embaixo dele aparece a escala, o quanto ele foi reduzido na realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Uma das representações que mais se aproxima da realidade é o globo terrestre, apesar de ser uma reprodução extremamente reduzida e simplificada da Terra. Os mapas nos permitem conhecer melhor uma área, um país, um estado, uma cidade. A partir de sua análise, é possível a compreensão do espaço geográfico e suas alterações, assim como as relações sociais entre os seres humanos. Lembrando aqui que, quando a gente fala da ideia de globo terrestre, e por ele ser uma reprodução extremamente reduzida e simplificada, é porque a gente sabe que o globo, ele dá uma noção de como é o formato da Terra, mas a gente sabe que o que mais chega próximo ali, de forma real, seria o geóide, que são aquelas ondulações referentes ao relevo. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma imagem do espaço para a Terra, a gente vai ver que ela tem um formato arredondado. Mas, se a gente for fazer uma análise mais precisa, ela não tem um formato circular perfeito, ela tem umas ondulações, que é isso que a gente vai ver agora. Então, quando a gente fala de projeções cartográficas, a gente tem que constatou-se após muitos estudos que a Terra não é uma superfície plana, mas um geóide. Isto é, ela apresenta deformações superficiais e tem formato esférico. Sendo assim, para transpôs características dessa superfície curva em uma representação plana, como a de um papel, os cartógrafos utilizam as projeções cartográficas. Com as projeções cartográficas, é possível minimizar as deformações que ocorrem ao representarmos a superfície terrestre em uma superfície plana. Então, a dificuldade maior é, se a gente sabe que ela não tem um formato circular perfeito, a gente sabe que ela tem ondulações. Então, quando a gente olha para essa imagem, a gente consegue perceber vários pontos da Terra e mais ou menos como seria esse formato. Então, quando a gente vai para a projeção cartográfica, a gente sabe que é a representação em algo que é plano. Então, quando eu for espacializar isso, como é que vão ficar os polos, que são justamente as partes que são mais distorcidas? Que é isso que é a função dessas projeções, fazer com que haja uma representação sem que haja muitos defeitos, digamos assim. Então, uma observação. Nenhuma projeção evita totalmente a deformação. Por isso, existem projeções para cada tipo de representação, dependendo sempre da finalidade que você quer alcançar. Então, aqui vão ter três exemplos bem nítidos de como são essas projeções. Então, a primeira é a projeção cilíndrica. O que tem como conceitual? A base para planificar a esfera terrestre é um cilindro. Nessa projeção, as áreas com maior distorção são as localizadas próximas às regiões polares do planeta. Já aquelas com menores deformações estão localizadas nas proximidades da linha do Equador. E aqui a gente tem como é essa projeção. Projeção cônica. Nesse tipo de projeção, a base para planificar a esfera terrestre é um cone. Então, a gente percebe ali o globo e esse cone por cima. Nela, as áreas de maiores distorções são aquelas localizadas próximas à linha do Equador e às regiões polares. Já as áreas localizadas próximas aos trópicos apresentam menos deformações. E pelo formato, a gente vê que o cone, quando aberto, a gente vai ver onde vão estar essas deformações, principalmente. E aí, a gente chega na projeção plana ou azimutal. Nessa projeção, a base para planificar a superfície terrestre é um plano, tendo como área central um ponto qualquer na superfície terrestre, em caso, a superfície esférica da Terra. Com esse método, as regiões que apresentam as maiores distorções se localizam nas extremidades da representação. Então, o que a gente tem? que nessa projeção pode ser escolhido qualquer ponto da superfície terrestre e, a partir disso, fazer as devidas orientações e espacialização. E aí, a gente vai ter essa projeção. Então, percebam que o plano vai ser colocado em qualquer ponto da superfície terrestre, está aqui na imagem, e depois a imagem que ficaria por baixo vai ser como se fosse aberta. E aí, a gente vai ter que essas distorções estariam nas extremidades. Um dos principais símbolos internacionais, o logotipo da Organização das Nações Unidas, ONU, foi criado tendo como um plano uma projeção do tipo azimutal plana. E a gente consegue ver aí qual é essa representatividade. Então, para a gente estar finalizando esse primeiro momento, a gente tem que ter a base de cartografia. A cartografia é a ciência de preparar cartas e mapas para os mais variados fins, com diversos níveis de complexidade e informações, baseados em elementos científicos, técnicos e artísticos de extremo apuro, fundamentados em resultados da observação direta ou da análise de documentos. e aqui a gente sabe que a cartografia é uma ciência dentro da geografia. Assim como a gente tem que a geografia é a ciência que vai estudar o espaço geográfico, a cartografia vai estar atenta justamente para essas representações da superfície terrestre de forma científica e técnica. Tá ok? Então, aqui a gente tinha o intuito de ver quais seriam as principais projeções cartográficas, o que seria a cartografia e no próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade a mais informações relacionadas à cartografia e às formas de representação da Terra. Tá bom? Até a próxima!